O escritório Valkyria Giroto é uma empresa de arquitetura e designer de interiores especializada em reformas, projetos de interiores, emissão de laudos técnicos, acompanhamento de obras e áreas comuns de condomínios. Tudo começa com a visita do cliente, para o início do projeto. O início do projeto, na verdade, é quando o cliente faz o contato com o escritório, fazemos uma visita ao local, conhecemos o cliente, conhecemos o espaço, para que a gente já comece, a partir dessa primeira visita, já ter o contato e conhecimento das necessidades do cliente. A partir desse primeiro contato, é feita a proposta enviada ao cliente. Nessa proposta é detalhado todo o trabalho que vai ser executado. E, a partir da aprovação dessa proposta, nós começamos o trabalho de execução do projeto em si. Após sentir e conhecer o perfil e as necessidades do cliente, o arquiteto desenvolve o projeto executivo, onde será colocado em prática tudo o que foi idealizado. Neste momento, toda a atenção do arquiteto é de extrema importância. O que eu considero como diferencial do meu escritório, é essa atenção com o cliente na questão das opções que a gente oferece de layout, que é a primeira etapa do projeto. Então, a gente, como profissional, sabe que existem inúmeras possibilidades para determinados ambientes. E eu procuro oferecer para o cliente todas as opções que eu encontro. Os benefícios de se contratar um arquiteto é que você tem um projeto elaborado, você tem otimização de custos para a obra e a valorização do seu imóvel. E para conhecer melhor o nosso trabalho, acesse nosso site valquíriogiroto.com.br